A CIDADE NO BRASIL Os paramédicos levam Britney às pressas ao hospital mais próximo. Mas às 10h05, ela é declarada morta com apenas 32 anos de idade. Hollywood está morrendo a morte de uma de sua própria. A atriz 32 anos de idade, Britney Murphy, morreu no dia do 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 dia. Nas semanas e meses seguintes à morte de Britney, a fábrica de boatos de Hollywood trabalhou a todo vapor. Alegaram que Britney havia morrido em decorrência de anorexia, overdose de drogas e até que ela foi assassinada. O lado fascinante da autópsia é que ela pesquisa os fatos. E seja ou não, a pessoa ou uma celebridade como a Britney Murphy não tem nenhuma importância. Não existem celebridades na mesa do necrotério. O renomado patologista forense Dr. Richard Shepard realiza autópsias de grande repercussão há mais de 25 anos. Esse é o relatório da autópsia da Britney Murphy. E sabendo interpretá-lo, ele basicamente conta toda a história da vida dela, principalmente os dias e horas anteriores à sua morte. Mas o que torna esse caso bastante incomum é o fato de que não estamos investigando só uma morte, e sim duas. Porque o marido dela morreu cerca de cinco meses depois da mesma maneira. Quinta-feira, 17 de dezembro de 2009. Los Angeles, Califórnia. Britney está em Hollywood, na casa que divide com seu marido, Simon Monjack, e sua mãe, Sharon Murphy. Ela pegou um vírus que está provocando uma tosse horrível. Nos últimos tempos, a carreira da pequena estrela de Hollywood está patinando. Relatos de comportamento excêntrico e problemas de saúde recorrentes no set prejudicaram sua reputação. Britney acaba de voltar de um set de filmagem em Porto Rico, onde sua postura estranha levou a diferenças criativas com os produtores. Por isso, ela saiu do filme mais cedo. Parece provável que a Britney tenha pegado uma infecção viral na viagem a Porto Rico. Ela ficou com sintomas similares aos da gripe, com tosse, dor e se sentindo mal em geral. Mas a essa altura, ela não se preocupou muito. Os sintomas de gripe incomodam Britney há mais de uma semana. Ela tem dificuldade para respirar e sente dor no peito. Por isso, toma uma variedade de medicamentos para aliviar os sintomas. Isso, muito bem. Desde que Britney tinha dois anos de idade, sua mãe a criou sozinha. Ângelo Bertolotti era um pai apaixonado, mas deixou a casa e a família. Ela era uma pessoa amável, generosa, enfim, era totalmente perfeita. E eu não admiro ela só porque eu sou o pai. Ela era ótima, gentil com todo mundo. A carreira hollywoodiana de Britney começou quando ela tinha apenas 13 anos, participando de vários sitcoms e comerciais. Mas foi sua interpretação de uma menina comum, engraçada e desleixada, a Thay, do filme As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995, que a fez ser notada. Ela era uma atriz maravilhosa, uma atriz incrível. Ela tinha muito jeito para conseguir entrar na personagem. Eu acho que as pessoas não perceberam como ela era incrível. Ela era maravilhosa. Era uma estrela incrível, linda e maravilhosa. Uma estrela maravilhosa. Em sua aposta pelo estrelato nos sete anos seguintes, ela passou por uma transformação impressionante. Britney parecia tão diferente que provocou rumores de que estaria usando drogas ilegais ou sofrendo de anorexia. Eu acho que o motivo dessa transformação da Britney, depois de As Patricinhas, foi ela saber que precisava mudar, que tinha que se transformar de alguma maneira. Então, virando essa vampira exagerada, ela podia conseguir papéis maiores ou papéis principais longe do alcance. Como a mudança na Britney foi muito grande, começaram a questionar a imagem corporal dela, perguntando... Ela ficou anorexica? Para onde foi tudo? Era obesidade infantil? Parecia que ela desapareceu. O que ela fez com ela mesma? Com base nas informações do relatório da autópsia, não existe sinal de nenhum distúrbio alimentar. Ela pesava 52 quilos, que é um peso perfeitamente saudável para alguém que tinha 1,65m de altura. O relatório descreve que ela era esguia, com músculos normais e sem magreza excessiva. Ao longo de sua carreira, ela também foi perseguida por alegações de uso de cocaína. Mas, após sua morte, sua mãe Sharon foi irredutiva ao dizer que não havia verdade nestes rumores. Ela foi diagnóstica com um murmúrio de coração quando ela era uma adolescente jovem. E ela estava perfeita de qualquer coisa que aconteça a ela. Ela nunca fez nenhuma droga, nunca. Pelo exame toxicológico, fica claro que não existia evidência de cocaína no organismo da Brittany. E a necropsia indica que não tinha nada de errado com o coração da Brittany. Ela estava totalmente normal. Então, uma causa cardíaca não teve nenhum papel nessa morte. Quinta-feira, 17 de dezembro de 2009. Brittany ainda está se sentindo fraca. Seu peito está doendo e ela quer algo que a ajude a respirar com mais facilidade. O relatório lança a possibilidade de outra substância ilegal presente na corrente sanguínea. Metanfetamina. Pode parecer que ela andava usando drogas ilegais. A metanfetamina é uma droga ilegal altamente viciante. Nos últimos 10 anos, houve várias mortes ligadas ao seu uso. Se Brittany estava mesmo usando metanfetamina, pode ser um fator que contribuiu para a sua morte. O tipo de metanfetamina encontrado no corpo da Brittany não é das ruas. É uma bombinha para asma que serve para abrir as vias aéreas. Então, a Brittany não estava usando uma droga ilegal. Mas Brittany não era asmática e não tinha prescrição para um inalador. Eu estava de olho, Simon. Eu não a vi tomando esse remédio. Peraí, o que você está fazendo? Eu não devia tomar isso, não. Isso aqui é meu. Sua autópsia revela que Brittany estava tomando outro medicamento controlado, que não foi receitado para ela. O mais impressionante na autópsia da Brittany é, na verdade, o número incrível de remédios controlados encontrados no corpo dela. Metade não foi prescrita para ela. O exame toxicológico original acabou revelando 14 drogas diferentes. Além disso, eu tenho aqui na minha mão outro exame que lista mais de 10 substâncias. Juntar tudo, o relatório da autópsia e os dois exames toxicológicos é impressionante. Eddie Bulbar era o farmacêutico local de Brittany e, regularmente, lhe fornecia medicamentos. Eu falei que estava preocupado porque tinha muito medicamento na casa dela. Eu basicamente falei, eu acho que você tem mais do que eu que sou o dono da farmácia. Em 20 de dezembro de 2009, a atriz de Hollywood, Brittany Murphy, morreu em um hospital de Los Angeles. O mundo ficou chocado com a morte repentina de uma estrela tão jovem. Ela tinha somente 32 anos. Após sua morte, circularam rumores de que ela foi vítima de uma overdose de drogas, de um distúrbio alimentar e até de um assassinato. Ainda assim, a verdadeira causa de sua morte permanece um mistério. Agora, o famoso patologista Richard Shepard revela os segredos dos últimos dias de sua vida a partir do relatório de autópsia e exames toxicológicos. O relatório da autópsia da Brittany Murphy é muito detalhado e dá uma ótima visão da vida dela e os dois dias e horas anteriores à morte dela. Nós sabemos que ela estava sofrendo de uma infecção pulmonar leve. Ela não apresentava sinais de distúrbio alimentar. E não existem evidências de que ela estava usando substâncias ilegais. Mas o exame toxicológico original mostra 14 drogas diferentes no organismo dela e a metade não foi prescrita para ela. Sexta-feira, 18 de dezembro, fim de tarde. Depois de quase uma semana de automedicação em que usou remédios para a tosse e o inalador de seu marido, Brittany ainda está exausta e mal consegue sair da cama. Sua tosse está piorando e ela tem dificuldade para respirar. Então, ela liga para seu médico e marca uma consulta para segunda-feira, dois dias depois. Mas ela não vai comparecer à consulta. A autópsia indica que uma das drogas mais fortes e mais preocupantes que a Brittany estava tomando é a chamada hidrocodona. A hidrocodona faz parte de um grupo de analgésicos chamado de opiáceos. E é uma droga analgésica muito potente que é da mesma família da heroína. E ela age diretamente no cérebro para controlar a dor. Por causa da sua ligação com a heroína, ela pode ser muito viciante. A hidrocodona costuma ser prescrita como analgésico a pacientes que sofreram um grande trauma. De acordo com parentes e amigos, em 1995, Brittany sofreu um incidente traumático que na época não foi divulgado. Pouco depois do lançamento de Patricinhas, ela sofreu um acidente de carro. Não foi uma batidinha na traseira, não. Foi uma coisa bem grave. Ela quase morreu. E ela ficou depois disso com uma dor, com uma dor horrível na coluna. Ela deslocou a mandíbula, fraturou a clavícula e, pelo que eu me lembro, ela quebrou umas costelas também. Sentia muita dor e foi assim que ela começou a tomar remédio para a dor. Ela sentia tanta dor que achava que não podia ficar sem o remédio. Virou o modus operandi dela. Sem remédio, eu sinto muita dor. Então, eu preciso disso para sobreviver. Se a Brittany machucou a mandíbula e as costas em um acidente 14 anos antes, não é uma coisa que daria para ser vista no exame necroscópico. Mas pode ter sido um motivo a mais para ela tomar analgésicos tão potentes na época do acidente. E não é incomum que a exposição a essas drogas seja o começo de um vício. Oi, está melhor? É quase meia-noite, apenas 10 horas antes da morte de Brittany, e sua tosse parece estar piorando. Agora, Brittany também sofre com cólica menstrual. Muito bem, vou pegar um copo d'água. A autópsia revela que a hidrocodona não foi a única substância potente utilizada antes de sua morte. Ela também indica o uso de outros medicamentos inadequados. Ela também estava tomando dois antiepiléticos, clonazepam e topamax, apesar de nunca ter sido diagnosticada com epilepsia. Clonazepam e topamax são medicamentos anticonvulsivos que ajudam a evitar ataques epiléticos. Eles atuam inibindo o sistema nervoso. Brittany também estava tomando uma droga prescrita somente para pessoas com problemas cardíacos, propranolol. O propranolol é uma droga usada para tratar doenças cardíacas, principalmente hipertensão. Esse medicamento não foi receitado para Brittany, mas foi encontrado no corpo dela. Onde Brittany estava conseguindo todos estes medicamentos? E por que os estava tomando? Na época, a saúde de Simon Monjack, marido de Brittany, não estava bem. Ele tinha vários tipos diferentes de doenças naturais. Ele tinha uma doença cardíaca, ele tinha uma doença hepática. E também existia evidência de uma doença neurológica e uma série de outras doenças também. Ele era ainda epilético. E devido a essas doenças, ele tomava vários remédios. Então, ele também estava tomando várias drogas de tipos diferentes. Muitas delas prescritas para ele e muitas prescritas para outras pessoas. Quando o Simon e a Brittany ficaram juntos, foi até um choque. Os dois se casaram em 2007. A imprensa ficou surpresa. Afinal, Brittany era a ex-namorada de Ashton Kutcher e Eminem. Então, o que este roteirista e fotógrafo britânico pouco conhecido, sete anos mais velho que Brittany, tinha para ganhar o coração de uma atriz de Hollywood em ascensão? O Simon era muito inseguro, sempre foi. E a Brittany também era muito insegura. E de alguma forma, eles conseguiram compensar a insegurança um do outro juntos. E viraram uma parte inteira. Ela amava muito a ele. E, olhando para as fotos de quando eles se conheceram, ele era um cara de boa aparência. Chamava a atenção, era muito bonito. E aí, umas coisas aconteceram e ele ficou bem inchado, mesmo antes dela morrer. E ela ainda o amava. Ela amava a pessoa. Brittany e Simon dividiam tudo. Sendo assim, ela poderia estar tomando outros medicamentos não prescritos em casa? Domingo, uma da manhã. Brittany caiu em um sono profundo. A mãe e o marido, ao seu lado, na cama, estão aliviados por ela finalmente conseguir descansar. O exame toxicológico lista outra droga, Diazepam, conhecida como Valium, que é um antidepressivo e ansiolítico muito comum. E ele também tem um efeito sedativo significativo. E, além disso, ela também tomou outras três drogas benzodiazepinas. É muito incomum tomar quatro tipos da mesma droga. E a combinação desses quatro remédios sugere fortemente o vício em benzodiazepinas. Brittany nunca teve uma prescrição para comprar benzodiazepinas. Parece que ela estava tomando remédio de outra pessoa. Ed Buber era o farmacêutico que fornecia remédios para o casal. Eu me envolvi na vida da Brittany quando comecei a fornecer remédios para a mãe dela, Sharon Murphy, em 2007. Depois ela perguntou se eu podia arranjar prescrições para a filha dela. Sharon não pedia medicamentos somente para si. Ela usava pseudônimos para obter remédios para sua filha. Eu acho que no meio das pessoas públicas ou de gente que quer anonimato, costumam usar algum pseudônimo. Mas o nome Lola era usado com muita frequência. A casa ficou cheia de medicamentos controlados para vários nomes diferentes. A Sharon usava o nome Lola Manelow para pedir os remédios da Brittany. Brittany, também conhecida como Lola. E eu comecei a acreditar que poderia existir um potencial para abuso. Em Hollywood, pode ser bem comum que as pessoas comprem remédios controlados em mais de uma farmácia. Na verdade, descobriram que a Sharon frequentava seis farmácias diferentes para pegar remédios controlados para ela, para a Brittany e para o Simon. Apesar de ser uma prática comum em Hollywood, Eddie ficou muito preocupado. Meu instinto dizia que alguma coisa ia acontecer. Quando um médico receita um remédio controlado, podemos nos enganar pensando, ah, tudo bem, isso não é uma droga ilegal, ela é prescrita. Eu estou seguro em tomar, mas qualquer droga que colocamos no corpo tem efeitos colaterais e o potencial de causar efeitos devastadores se tomado em excesso. A mãe dela costumava tomar remédio o tempo todo e eu acho que ela acabou crescendo com essa cultura. E não tinha medo de tomar um medicamento controlado. Sharon era uma presença constante na vida de sua filha. Ela ajudava a Brittany em tudo, incluindo na decisão que tomou em sua carreira. Mãe e filha eram inseparáveis. Ela ficava no set, ficava em todo lugar onde a Brittany estava. E para ser justa com a Sharon, era o que a Brittany queria. Nesse relacionamento emaranhado entre a Brittany e a mãe dela, praticamente não se sabe onde uma cabe e onde a outra começa, porque a mãe da Brittany depois resolveu ser a empresária da filha. E realmente é um relacionamento muito complexo em que se tem a relação de mãe e filha, que devia ser de amor incondicional, e a parte empresarial, que só quer ganhar dinheiro com uma marca. Em 2003, após o sucesso de 8 Mile, Rua das Ilusões e As Patricinhas de Beverly Hills, Brittany desembolsou quase 4 milhões de dólares em um imóvel na Rising Green Road, comprando de Brittany Spears a casa de seus sonhos. Em 2007, quando Brittany e Simon se casaram após um romance rápido, ele também se mudou para casa, aparentemente feliz por ir morar com a esposa e a sogra. O que foi muito estranho, quando Brittany ficou mais velha, começou um relacionamento com o Simon e depois se casou com ele, é que a mãe não saiu da casa, ela ficou. Então esse triângulo bizarro existia na vida deles. Era eu, meu marido e minha mãe. Ele tomou a decisão de se adaptar à dinâmica delas, de pertencer a elas. E o que acontece é que os três se completavam. Então ele foi engolido como parte dessa dinâmica de dependência que acontecia entre a Brittany e a Sharon. E em poucas semanas, a família de três ficou cada vez mais reclusa. Eles eram acumuladores de verdade. Tinha roupas dela em todo lugar. Araras, 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 araras e mais araras de roupas. As coisas se amontoavam, tinha bagunça para todo lado. Além de viverem cercados por bagunça, algumas janelas foram seladas. Quando eu entrei pela porta, eu não senti ventilação nenhuma. As janelas estavam quebrando com o mofo. Não era um lugar saudável. Não parecia bom. Cerca de três horas da manhã de domingo, Brittany respira com dificuldade e precisa sair do quarto mal arejado. O coquetel de benzodiazepinas e remédios anticonvulsivos a deixou incrivelmente sedada. Ela vai para fora para tentar preencher os pulmões com um ar fresco. Brittany cai. Agora ela realmente se esforça para respirar. A falta de ar crescente é bem importante porque demonstra que a infecção pulmonar estava piorando. E a Brittany Murphy precisava de ajuda médica nessa hora. E já existia a chance de ela morrer. Mas Brittany decide não ligar para a emergência. Então, o que causou sua morte? O pai de Brittany tem uma teoria. O fato é que ela foi envenenada. Foi isso. O Dr. Richard Shepard, um dos principais patologistas do Reino Unido, está analisando a autópsia da atriz de Hollywood, Brittany Murphy. O mais impressionante na autópsia da Brittany Murphy é o número incrível de remédios controlados encontrado no corpo dela. Metade não foi prescrita para ela. A TRIZ DE HOLLYWOOD Aproximadamente três da manhã, domingo 20 de dezembro de 2009. Brittany cambaleia de sua cama até a varanda, lutando para respirar. Ela certamente precisa de um médico, mas Simon não telefona para ninguém. Ai, filha, se apoiai muito. A Brittany estava tão sedada que é bem possível que nem o Simon, nem a Sharon, tivessem ideia de como ela estava doente. Pode ser o motivo de eles não terem chamado uma ambulância. Ao longo dos meses anteriores, Brittany dizia com frequência que estava doente. Era bem óbvio, pelo que ela costumava dizer, que ela tinha medo de morrer. Ela falava, eu estou bem, pareço bem, está tudo bem. Qualquer doença que ela tinha sempre era maximizada, sempre era intensa. A doença podia ser uma parte importante da identidade dela, de como ela se enxergava. Ser diagnosticada com um sopro no coração muito jovem pode ter encorajado a Brittany a desenvolver uma identidade e uma série de crenças do tipo, eu sou frágil e preciso ser cuidada. Eu sou fraca e vulnerável. Com rumores circulando sobre sua saúde debilitada, também é possível que Brittany tenha decidido não chamar uma ambulância. Ela temia que se os paparazzi registrassem o evento, isso prejudicaria ainda mais sua carreira. Eles eram muito reclusos, eles tinham muito medo de... Diziam que era de paparazzi. Tinham medo dos paparazzi. De alguma forma, isso fazia parte da cena de Hollywood. Mas o medo dos paparazzi não era o único motivo pelo qual Brittany queria manter sua privacidade. Nos últimos anos, ela ficou cada vez mais convencida de que estava sendo observada e chegou a comentar a respeito com amigos e parentes. Eu estava em Las Vegas quando isso aconteceu e atendi uma ligação dela às quatro da manhã. Ela estava sendo observada. Nos últimos dois dias, alguém estava perseguindo ela. Eles falavam que tinha helicópteros parados acima da casa, que estavam sendo observados, estavam sob vigilância. Os dois tinham medo disso. Para entrar na casa, você tem que... Se eu estou aqui. A casa parecia uma base militar. Eles instalaram câmeras de segurança em volta de toda a casa. E ainda tinham segurança 24 horas. O segurança ficou louco. Totalmente, completamente maluco. Para mim, parecia tudo muito, muito exagerado. E tudo porque eles tinham medo. O pai de Brittany, Angelo, convenceu-se de que tudo faz parte de uma conspiração. E a suposta vigilância tinha algo a ver com o papel de Brittany em um caso complexo que envolve uma amiga da família. Eu acabei denunciando procedimentos inadequados que foram usados para admitir a entrada de pessoas de países terroristas nos Estados Unidos. E essa informação era muito prejudicial. Em 2008, Julia Davis, amiga de Brittany e oficial de alfândega e proteção de fronteiras, delatou um escândalo que envolvia seu empregador, o Departamento de Segurança Interna americano. Ao testemunhar no tribunal, Julia afirmou que o departamento a estava perseguindo, além de seus parentes e amigos, por meio de uma campanha extrema de perturbação e intimidação conduzida por autoridades. Eu e minha família ficamos sob vigilância constante que incluía aviões, outras aeronaves e helicópteros Black Hawk. Algumas pessoas nos seguiam em carros. Em fevereiro, a Brittany foi intimada como testemunha para depor, no meu caso. E a teoria de conspiração de Julia não para aí. E por causa da participação dela, a Brittany e o Simon também foram perseguidos pelo Departamento de Segurança. Parece estranho, já que Brittany foi somente uma testemunha secundária no julgamento de Julia. Mas Julia e Ângelo acreditam que o caso pode ser vital para explicar sua morte. O legista, na época, não fez um exame completo. O que ele fez foi varrer tudo para debaixo do tapete. Quando a Brittany morreu, eu li todos os sintomas que ela estava sentindo e parecia um envenenamento. Ângelo e Julia acreditam que os sintomas exibidos por Brittany, vômito, dor abdominal e dificuldade para respirar, são os mesmos de uma vítima de envenenamento criminoso. Ângelo solicitou um novo exame toxicológico que procurava especificamente venenos no cabelo da filha. O resultado foi potencialmente extraordinário. Eu tenho aqui o exame toxicológico que foi solicitado pelo pai da Brittany Murphy. Superficialmente, ele é bem assustador. Tem prata, tem arsênio, tem bário. Existem vários metais pesados que estão comumente no corpo, somente em traços. Mas este relatório mostra que o cabelo dela tinha altas quantidades. Ângelo insiste que estes altos níveis de metais pesados provam que Brittany foi envenenada. Vários médicos importantes acompanharam o caso e ela foi envenenada. Se a Brittany foi envenenada por quantidades significativas de metais pesados, eu esperaria encontrar sinais e sintomas presentes no relatório da autópsia original. O envenenamento por metais pesados gera um grande conjunto de sintomas, incluindo pele manchada, dentes soltos e supressão da medula óssea, o que causa anemia. A pele e os dentes de Brittany estavam normais, mas o relatório da autópsia indica a evidência de anemia. Somente isso provaria que ela foi envenenada? Exames feitos depois da morte da Brittany mostraram que ela sofria de uma anemia grave. Na verdade, a contagem de hemácias dela foi 75% mais baixa do que a referência. E isso é um sinal de envenenamento da medula? Na verdade, o relatório da autópsia diz que a Brittany tinha períodos menstruais longos e essa é a causa mais comum de anemia em mulheres dessa idade. Então, temos uma explicação para a contagem baixa de hemácias e para a anemia dela. E era menstruação e não envenenamento. Então, por que tantas substâncias químicas foram encontradas no exame toxicológico solicitado por seu pai? Uma explicação para a presença desses metais pesados no cabelo é que essas substâncias são as que têm os compostos mais coloridos da tabela periódica. E é provável que eles tenham sido colocados em alguma tintura que foi usada no cabelo da Brittany para ela ficar com o tom certo. Então, é possível que todos esses metais pesados sejam simplesmente contaminantes de tinta de cabelo. Então, veja, com base na total ausência de sinais e sintomas no relatório da autópsia da Brittany, nós temos que descartar totalmente esse exame. Sete e meia da manhã de domingo. Brittany se arrasta até o banheiro vomitando bastante. Ela mal consegue respirar e está com febre. Ela pede um abraço para a mãe e desmaia em seus braços. Simon, ela desmaiou! Simon! O que foi? Ela desmaiou! Ai, meu bebê! Brittany! Brittany! Simon tenta despertá-la, mas Brittany não responde. Então, ele tenta acordá-la debaixo do chuveiro. Mas Brittany continua inconsciente. Sharon chama uma ambulância. O operador da emergência pede que Simon e Sharon façam a reanimação cardiopulmonar em Brittany. Eu vou te dar instruções. Você está bem por aqui agora? Sim, senhor, senhor. Você está ouvindo a sua boca, que é chique para comida ou vomitar. Ela está apurada por isso. Ela está... Quando os paramédicos chegam oito minutos depois, às oito e nove, têm dificuldade para encontrar seu pulso. Então, eles também tentam a reanimação. Sem sinais vitais, Brittany é levada às pressas ao hospital. Às oito e trinta e oito, ela chega ao pronto-socorro com parada cardiorrespiratória. As tentativas de reanimação se provam inúteis. Brittany Ann Murphy-Monjack é declarada morta às dez e cinco de vinte de dezembro de 2009. Hollywood is mourning the death of one of its own. Thirty-two-year-old actress Brittany Murphy died Sunday morning after paramedics were called to her Los Angeles home. Eu fiquei surpreso com alguma coisa acontecendo? Eu acho que não. Quando eu soube da morte da Brittany, minha primeira reação foi um choque total. Quando eu fiquei sabendo que ela morreu, eu arrumei uma mala e vim. Eu soube da morte. Eu não acredito que eu sou. Eu não acredito que ninguém se viu. Você sabe, eu nunca me sonhei que... Você sabe, eu sempre pensava que seria eu, não ela. Assim que Brittany morreu, os boatos começaram. Alguns jornais publicaram manchetes listando os medicamentos controlados encontrados na casa de Brittany. Mas seria o suficiente para tê-la matado? Já sabemos que Brittany estava com uma infecção pulmonar, mas a autópsia revela que ela não foi envenenada, como seu pai sugere. E o que estimulou ainda mais especulações foi que, cinco meses depois, seu marido, Simon Monjack, também morreu com os mesmos sintomas. Brittany Murphy foi declarada morta em um hospital de Hollywood às 10h05 de 20 de dezembro de 2009. A investigação que o Dr. Richard Shepard conduz na autópsia de Brittany estabeleceu que foram encontrados 14 anos. E foram encontrados 14 medicamentos controlados diferentes no organismo da atriz de Hollywood. Um coquetel de substâncias que misturava remédios ansiolíticos com antidepressivos e anticonvulsivos. Além disso, ela também tomou remédios para tosse e analgésicos. As drogas podem ter um efeito muito benéfico, mas também têm efeitos colaterais. E misturá-las significa que esses efeitos colaterais podem se combinar e ficar fatais. A evidência médica indica que Brittany estava combatendo uma infecção pulmonar. Mas a imprensa especula que ela morreu de um ataque cardíaco induzido por drogas. A autópsia mostra que, na verdade, não tinha nada errado com o coração da Brittany. E a Brittany não tinha usado drogas ilegais. O pai de Brittany, Angelo, acredita que ela foi envenenada. Todos esses metais pesados são simplesmente contaminantes de tinta de cabelo. Outra teoria apresentada pela mãe de Brittany, Sharon, liga sua morte ao mofo que estava presente na casa quando sua filha a comprou. O relatório da autópsia mostra que o patologista chegou a procurar o fungo encontrado no mofo. No próprio quarto do casal, onde os dois passavam tanto tempo, as janelas ficavam travadas e não tinha nenhum tipo de ventilação. O mofo, que estava crescendo perto da janela, era realmente horrível. Aquilo tudo era sufocado. Era como se o lugar não fosse saudável, sabe? O relatório da autópsia indica que nenhum fungo foi encontrado, nem na corrente sanguínea, nem nas amostras do pulmão que examinaram no microscópio. Então, o mofo e o fungo não desempenharam um papel direto na morte da Brittany. Mas viver em casa nessas condições pode ter tido um efeito debilitante e contribuído na infecção e na morte. Isso explicaria a falta de ar de Brittany quando ela saiu para a varanda. Ela precisava de ar fresco enquanto tentava tossir a bactéria que estava em seu corpo. Mas a infecção pulmonar de Brittany foi o que a matou? Nós sabemos que tinha um coquetel de drogas no sangue da Brittany. Eram as quatro benzodiazepinas e também dois remédios anticonvulsivos. Juntas, essas drogas podem reduzir de modo crítico a habilidade do corpo de oxigenar o sangue e em doses altas podem se combinar e interromper a respiração. Mas é pouco provável que estas drogas isoladamente ou combinadas tenham sido a causa da morte de Brittany. No entanto, a péssima condição em que ela decidiu viver claramente debilitou seu organismo, mas não a matou. Exames realizados na autópsia provaram que a bactéria que entrou nos pulmões da Brittany era a chamada Staphylococcus aureus. É uma bactéria normalmente encontrada na pele, que está presente no nariz e nas orelhas, praticamente o tempo todo sem causar problemas. Essa também é a bactéria que causa o pus na acne. Parece bem provável que a progressão foi a seguinte. A Brittany pegou a infecção viral que danificou a mucosa das vias aéreas e os pulmões. Isso permitiu que o Staphylococcus, que está presente em todo o mundo, entrasse nos pulmões e causasse uma pneumonia grave. Isso tem vários efeitos e causa micro abscessos nos pulmões. E por causa da infecção e da inflamação, os pulmões não conseguem fazer a troca gasosa, o que significa que o doente fica com falta de ar, se sentindo mal. Aí ele tosse ou pode tossir um muco que está cheio de pus. É claro que sabemos que outros fatores estavam afetando ela. Ela tinha uma infecção pulmonar aguda grave e aparentemente vivia em condições ruins. O Dr. Shepard descobriu que Brittany não conseguia tossir o muco que supurava seus pulmões. O relatório da autópsia mostra que a Brittany estava tomando remédio para tosse. Esses medicamentos são feitos para evitar que você tuça para se sentir melhor. Mas, na verdade, também impedem que você espectore o muco e a bactéria do seu pulmão. Então, eles tendem a piorar uma pneumonia. E ela também tomou sedativos. As duas drogas agindo juntas significam que, apesar de a Brittany talvez tossir, ela não tossiu bastante ou não forçou o suficiente para tirar o muco, o pus e a bactéria dos pulmões. Essa bactéria se multiplicou com velocidade nesse material parecido com sopa e a infecção progrediu a um ponto em que ficou devastadora. A multiplicação virulenta da bactéria atacou seu organismo de dentro para fora. Ela tinha muito muco no peito e não conseguia expelir ele. E isso permitiu que a infecção se desenvolvesse a um ponto em que ficou tão grave que ia causar a morte dela. Brittany entrou em choque séptico e sua pressão sanguínea despencou. O fluxo de sangue desacelerou por seu corpo, reduzindo o nível de oxigênio em seu organismo. Os exames de sangue realizados na autópsia indicam que a Brittany teve septicemia, que é a intoxicação do sangue. Essa intoxicação foi causada pelo Staphylococcus aureus, a bactéria que estava no pulmão dela, causando a infecção pulmonar. Então, na hora em que a Brittany desmaiou no banheiro, provavelmente não tinha nada que os paramédicos e a equipe do hospital pudessem fazer para salvá-la. Mas se ela tivesse sido levada para o hospital 24 horas antes e tratada com antibióticos intravenosos, existia uma boa chance dela ter sobrevivido para estar com a gente hoje. Eu comecei falando que a morte da Brittany era um de dois casos. Após a morte de Brittany, Simon continuou morando no imóvel da Rising Glen Road com sua sogra Sharon. A casa permanecia bagunçada e Simon ainda comprava uma vasta gama de remédios controlados para suas doenças. Alguns prescritos para ele, alguns não. Você acorda na manhã e é como um remédio. Você acorda e eu me mando para contar para a minha esposa e ela não está lá. Entre o tempo em que a Brittany morreu e o tempo em que ele morreu, foram cinco meses. Eu vi uma grande mudança nele. Ele ficou cada vez mais debilitado e doente. Eu olhei para ele umas quatro semanas antes dele morrer e eu vi olhos mortos. Não tinha nada neles. 23 de maio de 2010 Eu liguei para o Simon e ele não estava nada bem. Eu fiquei muito preocupada, muito preocupada nessa hora. E quando eu liguei de novo, falei com a Sharon. Eu disse, eu estou muito preocupada, Sharon. Eu acho que ele está muito doente. E eu queria que você ligasse para a emergência ou para um hospital. E repeti que estava preocupada. Ela disse, não, não, ele está bem. Não queremos os paparazzi aqui. No entanto, poucas horas depois, Sharon ligou para a emergência. Mas na hora em que os paramédicos chegaram, Simon já estava morto. Três horas depois, ela me ligou chorando e falando que ele morreu. Quando uma autópsia foi realizada no corpo de Simon, descobriram que ele também havia morrido devido à mesma infecção bacteriana de Brittany. O Simon era um homem extremamente doente. Eu estou com o relatório da autópsia dele aqui. Ele também tomava várias drogas de tipos diferentes. Muitas pessoas que conheciam Simon não acreditavam que era uma coincidência. Quando Simon morreu, foi coincidência demais. Duas pessoas morrendo no mesmo lugar, nas mesmas condições. É matematicamente impossível que esses dois morressem exatamente da mesma forma. Quer dizer, é quase impossível. Mas para o Dr. Shepard, não há nada estranho nesta morte. Duas pessoas próximas morrerem da mesma doença é incomum. Duas pessoas com estilos de vida similares é mais comum. A combinação de um coquetel de drogas controladas, infecção pulmonar e o ambiente em que eles moravam levou sem dúvida a morte desse casal adorável. A combinação de um coquetel de drogas controladas, infecção pulmonar e o ambiente em que eles moravam. A combinação de um coquetel de drogas controladas, infecção pulmonar e o ambiente em que eles moravam.